Ei Jesus Ei Jesus, sem motivos te deixei para pecar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou tentar te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivos te deixei para pecar Toda minha vida eu vivi Na tua casa, aqui nada me faltou Mas um dia quando me despercebi O pecado para o mundo me levou Gastei todo o meu dinheiro por aí Estou faminto, já não sei o que eu sou Sou apenas fragmentos, mão de mim Me recomponhas no poder do seu amor Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou tentar te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivos te deixei para pecar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou tentar te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivos te deixei para pecar Hoje já não quero mais voltar Para o mundo que tanto me machucou Fui escravo da miséria para pecar Hoje busco teu perdão e teu amor Por favor me deixe aqui neste cantinho Na tua casa, que sempre me acolheu Me receba, pois estou arrependido Reconheço que só tu és o meu Deus Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou tentar te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivos te deixei para pecar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou tentar te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivos te deixei para pecar 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 Terima vermel vẫn que pecar Sem motivos te deixei para pecar Obrigado.